Muitas startups falham, mas algumas falham tão feio que se tornam consagradas para sempre na notoriedade. CEOs aspirantes a estrelas de rock, propaganda enganosa ou ideias geralmente ridículas, algumas startups estão destinadas a um fim explosivo. Então fique bem confortável e prepare-se para se impressionar, enquanto exploramos algumas das histórias de fracasso mais hilariantes e trágicas da história das startups. Número 10 – Klinko Antes que o Apple Pay e o Google Wallet se tornassem as forças difundidas que são hoje, um aplicativo promissor parecia capaz de conquistar o recém-descoberto mercado de pagamentos móveis. A Klinko, fundada por Lucas Duplan em 2011, já teve investimentos de nomes como Richard Branson e levantou 25 milhões de dólares em questão de três meses. A extensão de sua confiança de que Klinko eventualmente tornaria o papel moeda obsoleto foi demonstrada em uma foto, que vazou mostrando Duplan e Branson queimando pilhas de dinheiro falso. Mas essa confiança veio muito antes de o produto final estar pronto, e levaria três anos até que uma versão de acesso restrito fosse lançada para estudantes universitários. Para piorar as coisas, o aplicativo mal funcionava, e outros serviços como Venmo e Apple Pay já estavam rapidamente conquistando o mercado. Todo esse exagero levou a nada mais do que uma onda de gastos e um esforço para fazer as coisas decolarem, e os funcionários começaram a pedir demissão em massa em protesto contra seu CEO não confiável. 2015 viu o eventual desaparecimento do Klinko, poucos meses após o lançamento da versão publicamente disponível. Parece que o Destino não é um grande fã de excesso de confiança detestável. 9. Secret Secret era um aplicativo de postagem de mensagens anônimas lançado por David Bytel em 2013. As pessoas podiam usar o aplicativo para compartilhar segredos com outras pessoas em sua área, e sem surpresa, mensagens de ódio, disseminação de rumores e intimidação logo se tornaram predominantes. Embora fosse essencialmente o propósito original do aplicativo, Bytel afirmou que ele se desviou de sua visão original. Ele e seu cofundador usaram essa desculpa para embolsar os milhões de seus investidores. Bytel até comprou uma Ferrari enquanto lentamente e furtivamente ia em direção ao colapso de sua empresa. A Secret acabou fechando em 2015, e Bill Marys, do Google Ventures, um ex-investidor da Secret, comparou as ações de Bytel e de seu parceiro a um assalto a ban. De qualquer forma, esse fechamento era o plano de longo prazo de Bytel. Ele certamente desfrutou dos bolsos revestidos de ouro tipo um ladrão mestre após o desastre. Mas os verdadeiros perdedores na situação foram seus funcionários, que ficaram com os bolsos vazios, enquanto seu CEO dirigia sua nova Ferrari ao pôr do sol. 8. Lily Robotics No final de 2015, 60 mil pessoas aguardavam com entusiasmo a chegada de seus novos drones especiais. Veja, no início daquele ano, a Lily Robotics lançou uma campanha de crowdfunding para um pequeno drone que poderia segui-lo automaticamente, tirando fotos e vídeos. Foi um ótimo conceito para todos, desde entusiastas de viagens até surfistas, e se tornou viral instantaneamente. A atenção rendeu a Lily espontosos 34 milhões de dólares em pré-vendas, mas por maior que fosse o cheque, não era páreo para o custo de pesquisa e desenvolvimento que deveria cobrir. Quando eles lançaram a campanha, seu produto não estava concluído. Na verdade, e-mails vazados revelaram que eles realmente usaram imagens da GoPro para promover o Lily Drone, e seus escritórios foram invadidos por acusações de fraude como resultado. Sem nenhum produto real e sem todo o dinheiro, eles foram forçados a oferecer reembolsos e faliram em 2017. Número 7 – TheGlobe.com Antes do Facebook e até do MySpace, a rede social que estava fazendo barulho era o TheGlobe.com. O preço de suas ações subiu em 600% no dia em que estreou no mercado em 1998, o maior aumento de preços no primeiro dia de todos os tempos. Mas o CEO e fundador da TheGlobe, Stephen Paternot, gostava de gastar dinheiro tanto quanto ganhar. Ele costumava ser visto desfilando em clubes com calças de veludo e acompanhado de modelos, fazendo comentários pomposos como Peguei a garota. Peguei o dinheiro. Agora estou pronto para viver uma vida nojenta e frívola. Essas palavras não envelheceram bem. A maré econômica mudou, e quando a bolha das .com estourou, o TheGlobe.com viu suas ações, que valiam 97 dólares cada, despencar para menos de 25 centavos de dólar. Os investidores desistiram. A Paternot e seu co-CEO deixaram a empresa em 2000. A lição? Não voe muito perto do sol, especialmente quando você estiver usando calças de veludo. Número 6. Paua Technologies De acordo com o CEO Dan Wagner, o objetivo de longo prazo da Paua Technologies era se tornar a maior empresa de tecnologia da história. Tudo o que precisavam fazer era lançar um produto estrela, algo que todos gostariam. Um scanner de código? Isso mesmo. Junto com o aplicativo móvel e terminais de ponto de venda para varejistas, um dos produtos de estreia da empresa foi um scanner conhecido como PowerTag, lançado em 2014. A ideia era que os consumidores pudessem usá-lo para comprar produtos de anúncios que exibiam uma tag especial. Se isso soa como um scanner QR glorificado, é porque era. A tentativa de rivalizar empresas como a Apple para o primeiro lugar em tecnologia com ideias desse tipo foi corajoso para dizer o mínimo. Apesar disso, eles tiveram um começo promissor, arrecadando 175 milhões de dólares em um ano e meio. Em seu pico em 2015, foram avaliados em 2,7 bilhões de dólares, que tornou essa uma das startups mais valiosas da época. Eles foram até elogiados pelo primeiro-ministro do Reino Unido em um ponto. O sucesso teve vida curta, graças ao fracasso em cumprir as promessas de produtos, salários excessivos para os seus superiores e uma tendência para a extravagância. Festas opulentas com rios de vinho espumante e strippers para entretenimento eram comuns, o que teria sido menos prejudicial se Paula estivesse trazendo dinheiro. Mas não trazia. Na verdade, com o passar de 2015, o interesse público diminuiu, e eles deixaram de pagar muitos de seus funcionários e contratados, enquanto seu CEO se divertia, enviando e-mails para a equipe sobre como se vestir como David Bowie. Putz, que calça apertada, hein? Por fim, a Paula pediu concordata, e suas principais divisões, incluindo a Power Tag, foram vendidas. Pode ter havido muita bebida e strippers, mas no fim das contas a empresa perdeu o jogo. Número 5. Q-Cat Embora a Power Tag pareça uma ideia excepcionalmente maçante, ela não pode nem reivindicar originalidade. Esse conceito surgiu originalmente durante um boom tecnológico no final dos anos 1990, em uma invenção boba chamada Q-Cat. O dispositivo é conectado ao PC e pode escanear códigos de barras especiais em produtos e revistas, levando você ao website. Parecia um gato, para combinar perfeitamente com seu mouse. Por quê? Quem não quer que sua mesa se pareça com o celeiro? Em um salto de fé totalmente infundado, a empresa enviou milhões desses felinos de plástico para pessoas em todos os Estados Unidos, gratuitamente. Isso foi, é claro, um esforço para criar hype, que foi reforçado pela Wired & Business Week, lançando códigos Q-Cat em suas revistas durante o lançamento. Os destinatários, no entanto, não queriam manter o dispositivo estranho com fio no seu lado, enquanto liam suas revistas. A falta de qualquer interesse público perceptível fez com que eles se tornassem um fracasso de 185 milhões de dólares para os investidores e uma relíquia bizarra e esquecida da época. Número 4. I Smell Você gostaria de sentir o cheiro da internet? Sabe, apenas para dar uma boa cheirada no que quer que você esteja olhando. Se você ficou confuso e enjoado, parabéns, você é uma pessoa normal com reações comuns sobre ideias ruins. Mas no início dos anos 2000, a DigiSense Inc. não tinha sua sensibilidade racional. Buscando destilar as essências aromáticas de experiências agradáveis, como uma caminhada em praias ensolaradas repletas de gente bonita, os fundadores da empresa tiveram uma das ideias mais maravilhosamente estranhas de todos os tempos. Buscando criar um tipo de visão fedorenta para a internet, a DigiSense levantou impressionantes 20 milhões de dólares de investidores na Ásia. O dispositivo se conectava a um computador e emitia uma seleção de aromas relacionados ao que estava na tela. Os aromas vinham de cartuchos substituíveis, cheios de frascos minúsculos de óleo perfumado. Quer fossem laranjas, sardinhas ou uma fogueira, os aromas primários seriam aquecidos e expelidos no dispositivo, que supostamente cobria uma grande variedade de odores. Com o interessante nome de I Smell, a DigiSense conseguiu firmar parcerias de alto nível com a Sony, Microsoft e outros que estavam ansiosos para integrar o cheiro na esfera digital, mesmo em videogames. Mas nunca lhes ocorreu perguntar aos clientes se eles comprariam. Eles descobriram a resposta, de qualquer forma. Com demanda quase zero e falhas técnicas que faziam os aromas se misturarem como uma caatinga, a empresa foi fechada no fim de 2001. Mas hey, se você quer saber como cheira a queima de dinheiro de 20 milhões de dólares de investimento, apenas conecte um I Smell e aumente para 11. Número 3 – Juicero Quando foi lançado em 2016, Juicero foi apontado como o primeiro sistema de sucos de prensagem a frio que você poderia ter em sua própria casa. Ele podia se conectar ao Wi-Fi, por que não, e utilizava pacotes de uma porção de vegetais e frutas picados, que poderiam ser adquiridos por meio de uma assinatura. O fundador Doug Evans prometeu que seu produto daria uma vida mais limpa e bem-estar às pessoas. Os investidores compraram a ideia, e a empresa conseguiu investimentos de 120 milhões de dólares. Porém, havia um pequeno problema. A máquina custava até 700 dólares, e isso antes de você receber os pacotes. Mas o verdadeiro desastre veio quando as pessoas perceberam que você poderia obter o mesmo suco que a máquina cuspia se você espremesse os sacos de 8 dólares manualmente. Diante disso, Juicero prometeu reembolsos aos clientes e se ofereceu para lançar uma versão de 200 dólares, mas já era muito tarde. A Juicero fechou suas portas em 2017, tornando-se sinônimo de todos os piores aspectos do Vale do Silício. Número 2. Pixelon Sendo uma das primeiras plataformas de streaming de vídeo no fim dos anos 90, você pensaria que a Pixelon seria conhecida por ajudar a criar uma tecnologia hoje onipresente. Mas não. Eles são conhecidos, no entanto, por uma festa de arromba. Quão insana foi essa festa, você pergunta? Bom, a festa da MGM Las Vegas, em outubro de 99. Sua festa de lançamento incluiu o Kiss, Tony Bennett, Sugar Ray, Faith Hill, Dixie Cheeks, Natalie Cole e The Who. O CEO da Pixelon, Michael Fanny, pagou ao The Who para se reunir apenas naquele show. Na verdade, Fanny era em si mesmo outra coisa pela qual a Pixelon se tornou conhecida, mas não pelos motivos que uma empresa geralmente gostaria. Afinal, ter um CEO que acaba sendo um criminoso de colarinho branco, procurado, vivendo e trabalhando sobre um pseudônimo, não é uma prioridade muito grande na maioria das agendas trimestrais. O nome verdadeiro de Michael era David Stanley, e ele estava fugindo da Polícia Estadual da Virgínia desde 1996, depois de fraudar paroquianos na igreja onde seu pai pregava. Ele mudou seu nome, e apareceu na Califórnia e começou a Pixelon com seu parceiro de negócios, Paul Ward. Ah, e aquela festa famosa? Eles deveriam transmiti-la ao vivo com a tecnologia da Pixelon, mas erro após erro apareceu, e se tornou evidente para todos que suas tecnologias, supostamente inovadoras, eram extremamente exageradas. Os membros do Conselho Furiosos expulsaram Michael de seu cargo em meados de novembro. Poucos meses depois, a polícia o encontrou em Orange County, e ele se entregou. A Pixelon sofreu um declínio repentino e violento no ano seguinte, e pediu falência em junho de 2000. Mas tendo tido o baile da década, foi realmente um fracasso? Conta pra gente o que você acha nos comentários. Antes de revelar o maior fracasso de uma startup de todos os tempos, há uma startup que merece uma menção honrosa. Essa startup em particular, conhecida como No More Wolf, prometeu responder a uma pergunta que todo dono de cachorro já tinha. E se os cães pudessem falar? Infelizmente, os apoiadores do Indiegogo nunca receberam essa proposta, pois a empresa pegou seu dinheiro e desapareceu no silêncio do rádio. Em sua campanha na Indiegogo, No More Wolf havia prometido usar princípios científicos inovadores para processar ondas cerebrais caninas em linguagem humana. Sem surpresa, o projeto se mostrou inviável, e após meses de silêncio, a startup finalmente concedeu a todos os apoiadores um reembolso. Porém, existem mais startups falidas e lárias que não conseguiram financiamento bastante. Esse é Paul, um carregador de smartphone embutido em uma escultura de arte. Por 400 dólares a peça no site Kickstarter, é incrível que duas pessoas colocaram dinheiro para apoiá-lo. Número 1 – The Reynolds Em 2003, quando ela tinha apenas 19 anos, Elizabeth Holmes fundou a The Reynolds. Depois de abandonar Stanford, ela reuniu a mãe de todos os argumentos de venda em um dispositivo que poderia testar quase todas as doenças com algumas gotas de sangue. Ganhando a confiança instantânea de investidores de primeira linha, a The Reynolds atingiu um valor de 1 bilhão de dólares em 2010, três anos antes de a empresa se apresentar publicamente. Com o passar da década, a empresa atingiu uma avaliação de 10 bilhões de dólares, e parecia que a The Reynolds estava no topo do mundo. No entanto, em 2015, o The Journal of the American Medical Associates publicou um artigo criticando The Reynolds por operações excessivamente secretas e por não ter contribuído com sua pesquisa para publicações médicas revisadas. Mais tarde naquele ano, ex-funcionários expuseram a péssima gestão da empresa e o potencial exagerado de sua tecnologia. Eles queriam dizer que sua tecnologia supostamente revolucionária não cumpria quase nenhuma das promessas, forçando a The Reynolds a usar equipamentos regulares para exames de sangue. A empresa foi acusada de fraude massiva pela SEC em 2018, e Holmes e o ex-presidente da The Reynolds, Sunny Bawani, responderam por 11 acusações de fraude. A empresa fechou em setembro de 2018, e um dos altos e baixos de maior destaque na história de startups acabou. Ai! E aí, qual dessas falhas de startups fez você rir mais? Se você tivesse as mesmas oportunidades, o que você faria de diferente? Ou se você faria como a Pixelon, dando a maior festa de todos os tempos com o dinheiro dos investidores? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima!